e vamos lá falar agora por causa dessa música que eu entendi o que ela falou tá ligado o cadu ele canta mais aquele ritmo absurdo tá ligado que não que eu nem que nem o cvzinho canhoso tá ligado absurdo essa aqui foi mais um ritmo de motivação tá ligado ele fala para nós que tem um sonho a nunca desistir mano porque nessa vida é muito difícil mano tem um amigo tá ali com você tá ligado torcendo pelo sucesso mano e tipo mano aqui no meu canal tudo sou eu para editar fazer também eu para divulgar para apostar agora que eu consigo um trampo tá ligado o trabalho de de casa 9 horas da manhã chega em casa sete e meia tá ligado oito horas cansado mas mesmo assim grava os vídeos passa motivação tá ligado tentam ser essa pessoa que eu sou eu tenho um sonho de tá ligado de você na vida sem precisar passar por cima de ninguém minha mãe tá precisando é bater 10 mil inscritos tá ligado 10 mil inscritos porque mano é um sonho tá ligado porque poucos amigos meu tipo me motivou agora para criticar tá ligado começando mais um react do moleque mais foda de são paulo do baiano família eu quero pedir muito obrigado a todo mundo que tá comentando criticando porque o meu canal está crescendo bastante é aquela frase que não pode faltar se você tem um sonho nunca desista apenas começa e acredita que um dia vai chegar o dia você é o bichão mesmo hein doido eu sou assim gosto de sempre agradecer a deus e passa motivação porque eu tenho um sonho de você na vida e aquela frase sem precisar passar por cima de ninguém hoje eu vou lançar um som do MCK adulto tá ligado o nome da música hoje mesmo eu me prometi essa música eu acho que um pouco de motivação tá ligado porque eu vi um pedacinho no Instagram tá ligado rapaziada e vou tentar reagir esse react foda já sabe se a música for motivação e tocar no meu coração e se eu chorar tá ligado eu vou eu vou falar no final do vídeo porque eu chorei porque eu chorei porque mano é isso rapaziada agora eu curti esse react foda porque o teu caso é mano é revolucionário família tá ligado dois mil anos depois bora com o som baiano reagindo e começando em nova era Gê Russo não tá pai hoje eu tava lembrando de todas as vezes que chorando em casa eu pedi atenção que o senhor segurasse minha mão onde eu for não me deixasse sem pague a maldade é demais eu sinto que ela vai querer tomar um dano e eu tô disposto a te chamar em oração tenho força de joelho no chão e hoje mesmo eu prometi pra mim mesmo que não vou parar nem desistir desanimar não é pra mim Deus me trouxe aqui e onde mais eu ir sei quem chama contra mim espere e senta do meu filho pacando mancha eu fui na neurose que eu carregava no pote vendo quem que meteu loque certo eu mandei no bigode mancha na minha neurose que eu carregava no pote vendo quem que meteu loque certo eu mandei no bigode DJ Russo não tá pai hoje eu tava lembrando de todas as vezes que chorando em casa eu pedi atenção que o senhor segurasse minha mão segurasse minha mão onde eu for não me deixasse sem pague a maldade é demais eu sinto que ela vai querer tomar um dano e eu tô disposto a te chamar em oração tenho força de joelho no chão e hoje mesmo eu prometi pra mim mesmo que não vou parar nem desistir desanimar não é pra mim Deus me trouxe aqui e onde mais eu ir sei quem chama contra mim espere e senta do meu filho pacando mancha eu fui na neurose que eu carregava no pote vendo quem que meteu loque certo eu mandei no bigode mancha na minha neurose que eu carregava no pote vendo quem que meteu loque não muda não muda não muda não muda tá ligado ele falando para nós que tem um sonho a nunca desistir mano porque nessa vida é muito difícil mano tem amigo tá ali com você tá ligado torcendo pelo seu sucesso mano e tipo mano aqui no meu canal tudo sou eu para editar fazer também eu para divulgar para apostar agora que eu consigo um trampo tá ligado o trabalho tipo sai de casa 9 horas da manhã chega em casa sete e meia tá ligado oito horas cansado mas mesmo assim grava os vídeos passa motivação tá ligado tem que ser essa pessoa que eu sou eu tenho um sonho tá ligado de você na vida sem precisar passar por cima de ninguém minha mãe tá aparecendo é bater 10 minutos tá ligado 10 mil inscritos porque mano é um sonho tá ligado porque poucos amigos meu tipo me motivou agora para criticar tá ligado tem milhões mano é por isso que eu sou assim tá ligado com bonézinho tá ligado engraçado passo motivação todo vídeo no canal gosto de sempre agradecer a Deus porque é um sonho família tá ligado essa música ficou muito foda tá ligado fala de motivação para falar para nós que tem um sonho eu nunca desistir mano porque mano um dia vai chegar o dia o segredo do sucesso eu nunca desisti tá ligado e é isso aí mete em marcha é por isso que eu todos os vídeos no meu canal gosto de sempre passar motivação sempre agradecer a Deus tá ligado porque é meu canal tá crescendo aos poucos tá ligado mas minha mãe tá aparecendo é bater 10k de inscritos tá ligado sem precisar passar por cima de ninguém é isso aí mano e eu espero que essa que esse vídeo aqui história no meu canal tá ligado se Deus quiser sem precisar passar por cima de ninguém porque mano é isso aí família ó eu não vejo um amigo mandando mensagem compartilhando um vídeo comentando mas não liga para isso não tá ligado porque eu amo que eu faço que é gravar editar postar fazer também eu dormir tarde da noite amanhã eu vou trabalhar de novo tá ligado mas é isso aí mano tamo junto se você tem um sonho nunca desista apenas começa acredita tá ligado nada para Deus nem possível nessa vida tá ligado tamo junto ó tô no meu corte tô fazendo a minha grana tô seguindo o meu próprio plano devo nada para ninguém você não tava do meu lado quando eu tava só imaginando onde ia chegar o que eu tive que fazer hoje parece que eu tô